Como é que é malta do aço? Se vocês seguem as minhas redes sociais, o Instagram e a página e tal, vocês viram que eu fui à Toyota Portugal buscar o Supra para fazermos aqui uma sériezinha de vídeos, umas reações e tal, aquele tema que vocês gostam, que eu comecei, aliás o meu canal começou a ser conhecido pelas reações. E agora, a Toyota facilitou aqui o empréstimo deste Toyota Supra, tão bom não é, Toyota Supra? E como tal, nós vamos fazer aqui uma série de reações, vamos procurar uns passageiros que queiram andar no Toyota Supra, deixem-me só sair aqui da minha área de residência, vamos buscar uns passageiros que queiram andar no Supra e vamos registrar as suas impressões. Fiquem por aí, eu na data deste vídeo, na hora que estou a filmar, ainda não sei quem é que vou buscar, eu acabei de ir buscar o carro, vim só a casa a descarregar umas coisas e estou a conduzir o Supra pela primeira vez, ok? Pela primeira vez. Vamos ver se a malta gosta deste carro e vamos registrar as suas reações. Vocês fiquem por aí, deixem já aí o vosso like, subscrevam já as minhas diversas plataformas de redes sociais e afins, que se os vídeos com carros normais são giros, com Supra, não é pior, não é? Tão bom! Ai, coisa boa! Coisa boa! Tão bom! Tão bom! Para ele achar que o combustível é para gastar com a malta e registrar as suas impressões. Vamos lá ver quem é que vai andar de Supra e Cuior. Tão bom! Bem, malta, vamos ali buscar uma ilustre convidada, uma pessoa que vocês têm um grande carinho e desde já o meu obrigado, desde o primeiro vídeo, que a minha avó Zezinha, que vocês guardam um carinho pela velha, assim eu digo pela velha, porque ela é velha e eu trato a minha avó por velha e os velhos são velhos e são o melhor que a gente tem. A minha avó velhinha, obrigado por a tratarem com tanto carinho e ela sabe que eu mostro-lhe e conto-lhes os vossos comentários, etc. Vamos buscar a minha velhinha para dar uma volta de Supra. Com certeza ela vai ter uma reação caricata, ela não tem medo nenhum, tem menos medo que muitos de vocês, machos alfa. Vamos buscar ali a velhinha a ver o que é que ela acha aqui do Supra. Bora lá! Vamos dar um gás, vó? Aqui está o gás! Aqui está o gás, eu vou dar uma coisa aqui. Vamos dar um gás? Vamos embora! Vamos embora? Vamos embora! A velha é um espetáculo. Olha, dá cá as muletas. Aqui está as canadianas. Entra aí. Ah, baixinho, entra-se bem e tudo, como tu gostas. Agora não. Aí está! Chegas à porta? Chego! Põe lá o cinto. Tem que ser, segurança! É aqui atrás! É aqui! Nem o vejo! Põe aqui a chave, antes que percas a chave de casa, ficas na rua! Não, antes que fico aqui dentro do carro, fico na rua, esta mala não tem cálcio de lente. Põe aí! Põe aí! É exatamente! Olha, podes tirar a tua máscara que eu ando com a minha! Para eles te virem a cara! Eles gostam de me ver a tu e está a grande estilo! Eles gostam de me ver também, claro! Espera, anda cá! Liam tantas caras! Vamos embora! Então, da cor, gostaste? Oi! Diz lá, olá, malta! Já estás assim filmada, vó! Olá, pessoal! Eu estou sempre a falar em ti, eles ao mesmo gosto da brava de ti, ó vó! Tem um carro que é uma maravilha! A cor é muito linda! Olha, hoje andei eu de máscara, temos de ter as normas de segurança, mas não preciso andar à vozezinha para verem a carinha laroca da velha! Pô, claro! Hoje não trouxe boina? Está a verão? Não, agora, da outra vez, andava de preto! Agora já ando de curto, já posso andar de qualquer maneira! Já estás aí toda a fresquinha! Ora, não! Olha, diz-me lá! Que carro é este? Não faço ideia! Não faço ideia porque não sei nada de carro! Só queres andar a gás! É, é preciso andar! Então, olha, este carro é um Toyota! Nem me deixaram! Ah, este é o Toyota! Vai e volta! Mas o teu avô, o primeiro carro que comprou que era o Toyota! Teve um Toyota? Teve, teve um Toyota branquinho! Ah, foi! Chegou ali à ponte! Pimpa! Foi! Não voltou! Voltou, mas teve que estar arranjado! Ah, é? O teu primeiro carro do avô foi um Toyota? Foi! Lembras de qual era o modelo, não? Não! Ah, não! Não lembras! Era um Toyota! Então, olha! Tu viste-me chegar e pensavas que isto era um Ferrari assim vermelho! Não! Não! Nem sabia qual era! Era um carro! Tu disseste que era novo! Sim! Estava... Eu disse que era um canhão! Fosse! Fosse verde! Fosse azul! Fosse amarelo! Mas esta cor é muito linda! Vermelho! Vermelho! É a cor do nosso sangue! É a cor de canhão logo! Não é? É a cor que está nas vistas! Que é bom! Está lindo! E cá a Maria! Cá a Maria! Cá a Maria! Cá a Maria! E cá a Maria! Não tem medo de andar à força! Olha! Então eu estava-te a dizer! Isto é um Toyota! Sabes qual é o modelo? Não! Supra! Supra! Chama-se Toyota Supra! O teu avô era Toyota, 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 qualquer coisa! Isto é um Corolla não? Tenho um sangue sim! Era um Corolla! Ah tu o que é que estavas a fazer? Diz lá aí a malta! A malta tem saudades tuas! O que é que tu andavas a fazer? Quando tu me convenastes! Para ímos dar uma voltinha! Estava-me a despir! Para me vestir! Para beber um cafezinho! Ah! Estavas a tirar a roupa de casa para pôr a roupa de rua! Claro! E já vieste esse cafezinho ou ainda não? Já vi o cafezinho! Ali no palo! Já o tio foi tratado a cadela! Pôr a cadela a fazer as necessidades! E eu disse-lhe! Enquanto tu vais pôr a cadela do Pedro a fazer as necessidades! Vou ir a dar a volta com o Yuri! E tu! Se eu ainda não estiver aqui! Esperas um bocadinho! Uhum! Que é para irmos a da Fernanda! Boa! Boa! Então vá! Se não demorares muito! Não! O Yuri anda depressa! E o carro também é bom! E a Maria também não tem medo de andar! E tu nem me vejas andar devagar? Eu nem tenho medo de andar com força! Então eu disse-lhe! Pelo aspecto deste carro o que é que tu achas? Que isto é canhão? Que isto anda muito? Anda pouco? Anda muito bem! É muito lindo! E é muito confortável! Olha! É rijo? Achas rijo ou achas confortável? Não! Confortável! Ok! Já temos aqui uma opinião! É muito confortável! Da velha! Podíamos ir até o Algarve! A fundo! Que a gente não chegava cansado! Ok! Olha! Agora entramos aqui na Autoestrada da Alemanha! Que a gente na Alemanha pode acelerar! Sabes como é que é? Pois claro! É preciso acelerar! Então queres? Vamos embora! Vamos embora! Estou! Vamos embora! Oh! Ai mesmo! Força! E o barulho? O barulho também não incomoda muito! Mas gostas? Gosto! Que tal? Também não incomoda nada! Não deixa a gente surda! Hã? Não deixa a gente surda! Puxa bem ou não? Puxa! Força Maria! Força Maria! Puxa Maria! É assim que é bom! Estes é que levam ovos debaixo dos braços! Como é que lhes chamaste da outra vez? É os? Coninhas! Da outra vez chamaste esta moto! Tem que andar aqui devagar! Os Coninhas! Pois foi! E andam com ovos debaixo dos braços! Andam assim não é? Tem! Hã? 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 Parece que vão com medo de andar na estrada! Ah! A vozezinha arrumou com eles todos! É por que lado! Olha lá! Já andámos em quantos carros? Já andámos nos 3 ou 4 carros? 3 carros. Sabes-os todos? Sim. Andámos no Apilhas? Foi o primeiro, depois foi o segundo que andava sozinho. Exatamente, era o Tesla, o Apilhas. E é este. E andámos no vermelho. E andámos no meu azul, ou não? Já andámos no meu azul? Acho que foi 3. Não, não foi a Fernanda. Não, não, já andámos no meu azul, já. Já? Andámos no meu azul, no vermelho, no Tesla e agora neste. E é este. Igual, Deus, o melhor é? Hã? Que tal? Anda lá para a frente rapaz. Não tenhas medo, sai que enfrentam. Mas não deixa a gente passar vó, como é que é? Não, são quadros, nem anda, não deixa... A gente devia ter aqui esse sirene da ambulância. Que era para a gente passar, que eles desfiavam o som. Fazia o som vó, dá-lhe aí. Hã? Eles não ouvem. Temos que arranjar uma coisa desses, que eles desviam-se de uma paixa de passagem. Olha, viste que vai desviar-se-te. Vá, encosta. Vá da frente ao meio. Vá, vá, vá. Tira lá os ovos debaixo do braço. Isto é espetáculo, não é? Isto é muito bom. Isto é fixe, não é? É pena, é uma pessoa que não tenho... Olha, eu não tenho carta, também. Também não podias conduzir. Também não podia, mesmo que quisesse o carro, não podia conduzir. Na altura que eu vou... Na altura que eu vou ter a tirar a carta, eu já sabia o código e qual veio ele. Mas não tiraste a carta? Não. Sabia, não chegava. Não andava. Pois podias andar numa máquina destas, vó? Pois podia. Olha, vamos dar uma curvazinha? Forzada, a curva... A ida, a ida, a ida... Ah, vó, não tenho medo de nada. Olha, veste espetáculo. Ah, não. Não. Medo. Medo de nada. O que eu tenho medo é do que anda aí no ar. Do... Do... Do Covid? Ah, pô, disse é que eu tenho medo. Agora viste, não tenho medo nenhum. Não há carro nenhum que me tem medo da vó, Zézinho. Olha para isto. Nada. Vai-te embora. Olha, olha como que aquele dito. Isto é gasovo. Isto é foi, não é? Fogo. O que é isto? É-se uma fábrica. É... Vai aqui um choque à frente. Deixava logo a gente intoxicada. Então, quer dizer, está aprovado ou não, vó? Está aprovadíssimo. Está aprovadíssimo? Está aprovadíssimo. Está sim, senhor. Vai, pô, pá. E o Condor também está aprovado. Essa é para dar gás. É dar gás desde miúdo. É claro. O Condor também está aprovado. Podem prestar mais carros que há confiança. Há confiança. Então, olha, despeta aí da malta que eles estão-te a ver. Muito obrigado por me terem convidado. Eles estão-me sempre a dizer para te levar a passear, vó. E quando tiverem a oportunidade outra vez, o Yuri me venha a buscar que eu venho, porque eu não tenho medo de nada. Nada? Agora agradeço-lhe do coração. É sangue antigo, não é, vó? Ah, claro. Não é como estes meninos agora. Hã? Não é como estes meninos agora. Ah, agora têm medo. Vão para as pistas a acelerar. Até nas pistas têm medo agora, vó. Ah. Tu sabes lá. Tu sabes lá. Então vá, adeus. Adeus. Fiquem bem. Aprendam aqui cá, vó Zezinha. E gastem pouco. Que é para comprar um carro deste. Aprendam aqui cá, vó Zezinha, que... Pá, a frente é que é caminha. Não é? Não é? Se a gente só vive uma vez, tem que divertir-se ao máximo. Ah, claro. Não há nada. A gente morrendo já não vê mais nada. Nada. Então é aproveitar enquanto cá está. É aproveitar e é... E de boa vontade. Ora não. Então vá, adeus, fiquem aí. Fiquem com Deus. Vejam os vídeos todos, não é? Fiquem com Deus e trabalhem bem e tenham saúde e sorte. É isso, vá. É o que é preciso. Vá, um gante abraço e um gante a gás. Deem um gás a eles. Gás, vó. É assim mesmo. Gás, tens de dizer gás. Hã? Tens de dizer gás. Tenho que dizer gás? Gás! Gás, força, gás. Está fixe, está. Está porra. Está fixe. Gostaste deste carrinho? Gostei sim senhora. Pronto. É o que interessa. Gostei muito e gostei da botinha. Já podemos abrir o vidro para entrar fisquinho. Estava calor aqui. Não, o vidro estava meio aberto. Estava só um bocadinho sim. Mas eu fechei um bocadinho para não fazer som aqui na câmara. Se não ouve-se muito o vento. Ah, não ouve-se vários. Então, prontos. Agora vou levar lá a casa. Obrigadinha pelo passeio. Muito agradecidos. E agradecido ao meu Yuri. Porque o meu Yuri é o mais forte. É o mais rígido. É o mais forte. É o mais doido por carros. Isto é verdade. Há quem diz seja doido por motas. Mas este é por carros. Isto é por carros. Vou despedir. Vem ver. Que se me diz. Não se esqueça. Vem ver.